Salve, salve galera. Estamos aqui falando diretamente do Hotel Ouro Minas, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E estamos aqui com duas figuras importantíssimas do Coríntio. Aqui está o Marcão, o rei das piscinas, o nosso querido Marcão. E esse dia que eu fiquei aqui com esses meninos aqui, porque aqui é o seguinte, é a terra onde houve aquela grande revolução, onde mataram o final deles. Esfaquearam, repuseram um pedacinho dele em cada lugar. Então, para vocês entenderem, hoje, vem cá, corta aqui todo mundo aqui. A partir de hoje, nós aqui, nós, nós três, eu fui convencido por ele, nós vamos votar no Márcio França e Bolsonaro. Então, tem que mudar, vai mudar. E vocês vão ver que vai mudar. Então, olha, é Márcio França e Bolsonaro. Então, é o seguinte, o Bolsonaro está prometendo acabar com aqueles privilégios. Nós vamos cobrar. Tem que cobrar. Nós vamos ter um blog agora, a boca do povo. A boca do povo é que vai falar. Então, vocês podem ter certeza que nós vamos cobrar. O povo vai cobrar. Olha aí que beleza, olha aí que beleza, que hotel bonito. Nós estamos de partida, estamos chegando em São Paulo daqui a pouco. Falou, galera? Estamos chegando aí. É o Pérola Negra, direto do YouTube. Está certo? Estamos juntos. Manda aí, gente. Vamos lá. Vai colher.